Foi, começou a gravar, então. É o seguinte, eu coloquei na plataforma para vocês o material e duas leituras complementares, que não são obrigatórias, tá? Mas que seria interessante ler, né? Porque é um conteúdo bacana. Então, assim, sobrou tempinho durante a semana, quer ler? Dá uma leitura, assim, flutuante. Se quiser imprimir para grifitar alguma coisa também interessante. Porque nunca é demais, né? Então, está lá na plataforma de vocês, lá na sala de aula. Aí vocês acessam, você está sendo cirúrgico. Aí o que eu estou fazendo? Todos os materiais de centro cirúrgico, eu estou botando dentro da pasta centro cirúrgico. Para não ficar centro cirúrgico 1, 2, 3, 4, 5. Estou botando tudo dentro da pasta centro cirúrgico. Aí vocês cliquem lá, que vai estar lá os materiais didáticos. Tá? E a gente vai dar continuidade hoje. A própria medida é finalizar hoje. É centro cirúrgico. E vamos nessa. A gente vai falar um pouquinho sobre os períodos perioperatórios. Ou seja, vamos falar do período perioperatório. Ele engloba três frases que são o período pré-operatório, o período intraoperatório ou transoperatório e o período pós-operatório. Ou seja, são os três períodos que a gente chama de período perioperatório. Ou seja, antes, durante e após a cirurgia. E falando um pouquinho de cada um deles, eu particularmente gosto de usar esse slogan aqui para explicar esse esquema que eu fiz. Ele é muito resolutivo. Antes de vocês viram que eu botei texto aí falando um pouquinho de cada um deles, né? Aí depois vocês lêem uma lida, grifem. Mas o que eu quero especificar para vocês? Ter que entender o que é cada um deles para vocês entenderem o processo de cuidado. O que tem que ser feito em cada um deles. Então, o período pré-operatório é aquele que antecede a cirurgia. E ele é subdividido em dois grupos, subgrupos. Nós temos o pré-operatório imediato, que é da decisão da cirurgia até 24 horas antes da cirurgia. E nós temos o período pré-operatório imediato. É aquele que antecede 24 horas antes da cirurgia. Nós temos o transoperatório ou intraoperatório. A cirurgia é a cirurgia propriamente dita. E o que a gente precisa saber deles é os materiais que são utilizados e anestesia. Os tempos cirúrgicos que a gente já falou deles anteriormente. É exérise, é exerese, síntese e a hemostasia. Ou seja, vou repetir já que a Evelyn saiu. Nós aprendemos que o intraoperatório tem tempos cirúrgicos. O primeiro tempo é de hérise, que é a abertura. O segundo tempo é hemostasia. Terceiro tempo é exérise ou cirurgia propriamente dita. E, por fim, nós temos a síntese. Então, nós temos os tempos cirúrgicos, que a gente precisa saber, que eu já falei antes. E as anestesias. Nós vamos ver que temos a RAC, o que temos é peridural, temos a inalatória. O pós-operatório é aquele que ocorre após a cirurgia. Acabou a cirurgia, acabou o pós-operatório. Perdão, começou o pós-operatório. Ele se divide em três subgrupos. Nós temos o imediato, que é quando o paciente é admitido na unidade de recuperação pós-anestésica, que é o URPA. Ele vai ficar durante 24 a 48 horas. Vai depender do tipo de cirurgia que foi feita. Nós temos o período pós-operatório mediato. É aquele que ocorre de 48 a 72 horas. E nós temos o período pós-operatório tardio. É aquele que ocorre 72 horas até a alta da cirurgia. A alta da cirurgia não necessariamente implica na alta hospitalar. Às vezes o paciente tem a alta cirúrgica, mas não tem a alta hospitalar. E às vezes a alta cirúrgica é acompanhada da alta hospitalar. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Deixa eu ver aqui o negócio. Não. Vou falar um pouquinho de cada um deles de forma isolada. Agora eu venho aqui para o texto. Na frase pré-operatória. Lembra que eu falei que é separada em imediato e imediato? A gente começa pelo mediato. Que é aquela que ocorre da tomada da lição da cirurgia até 24 horas antes da cirurgia. Nesta etapa, nós vamos fazer o quê? Orientações. Nesta etapa, a gente faz orientações. Educação em saúde nesse paciente. A gente vai prestar o cuidado informando esse paciente como que vai ser feita, o que é para ser feita antes, quais são os preparos. Por quê? Se esse paciente já vier preparado, a gente evita as complicações do pós-operatório. E até mesmo do intra-operatório. Então, o pré-operatório mediato é aquele que nós vamos educar esse paciente. Então, vai ser mais educação em saúde. É onde você vai checar os exames, se estão tudo em ordem, se está ok, que a gente passa para o imediato. No pré-operatório, imediato, a gente solicita os exames. No imediato, a gente checa para ver se esses exames estão em consonância, se esses exames estão em conformidade. Então, o pré-operatório, importante saber que ele começa quando se toma a decisão de prosseguir com o ato cirúrgico e termina com a transferência do paciente para a mesa cirúrgica. Ou seja, o paciente chegou na unidade, tomou a decisão, da decisão até a chegada dele na unidade, um dia antes da cirurgia, mediato. Se o paciente chegou no hospital, ele vai se operar no dia seguinte. Aí já começam os cuidados imediatos. Que a gente vai falar deles daqui a pouco. Se o paciente subiu para o centro cirúrgico, transferiu da maca para a mesa cirúrgica, acabou o pré-operatório. Agora a gente dá início ao intra-operatório. Ele envolve uma avaliação basal, o pré-operatório, ele envolve uma avaliação basal do paciente, antes da cirurgia, e realizada uma entrevista pré-operatório. Nós chamamos isso de anamnésia. A gente faz uma anamnésia nesse paciente, em que a anamnésia se serve assim. A gente faz uma anamnésia nesse paciente, que vai fazer uma entrevista. Vamos checar os exames, fazer exame físico, história pré-operatória, com foco em problemas clínicos. Ou seja, investigar. Esse paciente tem alguma deformidade? Esse paciente tem alguma doença? Esse paciente já operou anteriormente? Se já operou anteriormente, operou o quê? Qual foi o tipo de anestesia utilizada? Tem problemas clínicos? O paciente é obeso, o paciente é diabético, o paciente tem hipertensão, o paciente tem algum transplante, o paciente tem algum órgão faltando. A gente vai fazer esse exame clínico para saber se esse paciente tem alguma conformidade. Tá? Inconformidade, perdão. Para pesquisar as alergias, importantíssimo, tá? Porque elas podem atrapalhar o processo cirúrgico, tá? Tanto no pós quanto no intra. Então, no intraoperatório... Vai fazer a garantia dos exames solicitados pelo cirurgião, se foram realizados. E no caso de problemas identificados, na avaliação desses exames, realizar o encaminhamento ao médico. Tá? Ou seja, vai realizar as orientações acerca das medidas de prevenção que possam melhorar a condição clínica do paciente. Além disso, nós vamos pedir para o quê? Aumentar a ingesta hídrica. Água hidrata. Então, ele precisa estar hidratado. Expansão pulmonar. Esse paciente, ele é de POC. Esse paciente, ele tem uma expansão pulmonar suficiente, ele consegue respirar. O paciente deambula bem, porque se o paciente não deambula, se ele é sedentado, se ele fica acamado, ele tem risco de fazer trombose. Então, tem que verificar se o paciente deambula. Esse paciente é cardiopata, faz algum uso de medicamentos. No dia da cirurgia, ou seja, esse aqui já é o cuidado imediato, tá? É o pré-operatório imediato. A gente vai identificar o sítio cirúrgico, são verificados, né? A gente identifica se o ensino do paciente é revisado. Ou seja, a gente não explicou tudo antes? Nesse dia da cirurgia, nas 24 horas que ele está operado, internado, nós vamos revisar isso. O paciente tirou as próteses, órteses, adornos, tirou tudo? Vai verificar isso. Vai explicar a ele como que ele vai tomar o banho, vai falar a ele que ele não pode lavar o cabelo, porque senão ele pode pegar fogo no centro cirúrgico. Vai explicar para ele os exames, tá? Se os exames foram feitos, se tiver alguma intercorrência, vai explicar para ele quais são as intercorrências, tá? Vai verificar o sítio cirúrgico, se está em conformidade, para ser inspecionado, tá? Vai, principalmente, colher o consentimento informado pelo paciente, ou seja, um documento em que ele autoriza a fazer a cirurgia. Tá? Se chegar no centro cirúrgico e esse consentimento não estiver documentado, não estiver assinado pelo paciente, não é feita a cirurgia. O paciente volta para a enfermaria, isso é um estresse danado, tanto para o paciente, quanto para a equipe médica e enfermagem. Por quê? Porque quem arruma a sala é o enfermeiro. Quem arruma o centro cirúrgico é o enfermeiro. Você demanda tempo porque se prepara toda a sala cirúrgica, os profissionais médicos que vão operar, eles demandam tempo, Eles são agendados para isso. Então, outra pessoa que poderia ser operada não vai ser, porque deu prioridade para uma outra. aí chega lá e não tem o consentimento. Ou seja, você tira a vez de quem ia operar e de quem estava na fila para operar. Então, esse consentimento tem que estar assinalado e documentado. Tá? Passando, ou seja, está tudo ok, o paciente está obedecer as ordens, o paciente vai para mesa de cirurgia. Transferiu do paciente da maca para mesa cirúrgica. Ou seja, então, o intraoperatório ele começa quando o paciente é transferido para mesa cirúrgica e ele acaba quando o paciente é admitido na unidade de recuperação pós-anestésica. Tá? Então, o paciente entrou dentro da sala de centro cirúrgico. Ou seja, vamos fazer o caminho. Paciente no pré-operatório entrar na enfermaria. Paciente sobe para o centro cirúrgico. Paciente admitido na unidade de recuperação pós-anestésica, é feita a admissão dele no centro cirúrgico, o paciente é encaminhado para a sala de centro cirúrgico. Ou seja, acabou o pré-operatório. Agora, a gente entra no intraoperatório. Intraoperatório começa quando o paciente recebe dentro da sala de cirurgia e ele vai acabar quando a cirurgia acaba. Porque esse paciente é admitido na unidade, ele volta para a unidade de recuperação pós-anestésica. Tá? Aí então acaba o intraoperatório e começa o pós-operatório. Ou seja, as atividades de enfermagem no intraoperatório são aquelas descritas para o centro cirúrgico, como a Índia falou antes, posicionar o paciente na mesa cirúrgica, verificar a sala, verificar sinais vitais, registrar o procedimento cirúrgico, qual membro que está sendo feita a placa, colocar a placa de extensão. Tá? Ou seja, vai garantir a segurança do paciente, tá? É o cuidado da enfermagem, a manutenção do ambiente asséptico, ou seja, o centro cirúrgico, ele é um ambiente estéreo, então tudo que ocorre dentro do ambiente cirúrgico tem que ser asséptico. o funcionamento apropriado do equipamento, ou seja, se chega lá e o bisturi não estiver funcionando, você atrapalha o bisturi elétrico, você atrapalha toda a cirurgia e de quem é a culpa é do enfermeiro que não viu isso e do técnico também, tá? Porque a enfermagem trabalha do técnico, por isso que vocês fazem aquele curso de instrumentador cirúrgico, tá? Vai prover equipamentos, o carrinho de parada é a culpa do enfermeiro, tá? A responsabilidade do enfermeiro e dos técnicos, tá? Então tem que checar pra saber se o carrinho está em funcionamento, em consonância, se o carrinho está adequado e se eles têm o equipamento de parada cardiospiratória necessário para a reanimação cardiopulmonar desse paciente, tá? Vai verificar os instrumentos cirúrgicos específicos para o campo operatório, tá? Se a cirurgia é de prócrito, não tem porquê separar a cirurgia do oftalmo, assim como da cardiovascular, tá? Então tem que estar atento a isso e elaboração dos registros, principalmente isso, tá? Leva dos indicadores que nós vimos na aula passada, eles são retirados dos equipamentos, as caixas cirúrgicas são providas pelos técnicos e pelos enfermeiros. vão lá no CME e pegam a caixa cirúrgica da cirurgia que vai ser realizada. Dentro dessa caixa cirúrgica tem um indicador e esse indicador ele vai junto para para a folhinha, tá? Registro do paciente. vai apoiar emocionalmente o cliente, tá? Na indução da anestesia e além disso vai proporcionar o cliente na mesa cirúrgica, tá? Quem faz o procedimento anestésico é o anestesista, médico anestesista, mas quem orienta e tudo mais é você também, tá? É o técnico, é o enfermeiro. No pós-operatório, gente, é quando começa, ele começa na admissão do paciente na unidade de recuperação pós-anestésica e termina com a avaliação de acompanhamento do ambiente clínico em casa, tá? ou seja, é desde a saída do paciente, é desde a chegada do paciente na unidade de recuperação pós-anestésica até a sua alta clínica, tá? As atividades da enfermagem consistem na manutenção das vias aéreas pérveas, ou seja, o paciente precisa ser posicionado de forma que as vias aéreas fiquem abertas e possíveis de respiração, tá? Vai monitorar os sinais vitais, importantíssimo monitorar os sinais vitais, tá? Nós vamos ver que tem um tempo para isso. Avaliar a ação dos antes dos agentes anestésicos. Ficou duas vezes, ficou repetido, gente. Avaliação do paciente para complicações e fornecer alívio para a dor, tá? Usar algésicos e terapias adicionais, tá? Ou seja, esse aqui é um esquema básico que eu fiz, um esquema mental, para vocês lembrarem de tudo que tem que ser feito no transoperatório, no período perioperatório. Quais são as fases, a fase pré-operatória, né? Nós temos os exames que são pedidos no pré-operatório, ou seja, nós temos o hemograma, tem o exame básico, o exame de urina, que é S, raio-x de tórax, área pulmonar, tá? E perfil, tá? Ou seja, tórax, é, a região torácica e perfil, que é de rosto, tá? E eletrocardiograma, ah, também pode ser, tem que ser feito de trás, tá? De lado. Tá? O eletrocardiograma, e após esse exame estar concluído, a gente pede o risco cirúrgico, que é o realizado pelo cardiologista, tá? É o risco cirúrgico, que é feito pelo cardiologista, tá? As intervenções pré-operatórias gerais no controle da nutrição de líquidos de Jesus. Aí agora a gente entra nos cuidados durante e é, durante e antes da cirurgia, tá? Pra evitar complicações. Ou seja, o principal propósito da nutrição é o paciente tiver alimentos e líquidos antes da cirurgia consiste em evitar a aspiração. Por isso que a gente pede o paciente para ficar em jejum. Porque se não esse paciente, ele pode fazer uma bronca-aspiração, esse líquido, esse alimento, ele volta, faz uma regurgitação, tá? É o nome desse retorno de alimento que a gente faz pra vomitar, é um regurgitamento. Faz uma regurgitação, volta na glote e cai dentro da traqueia. Então ele pode fazer uma aspiração e então uma bronca-aspiração, tá? A sociedade americana de anestesiologista, a anestesiologia, ela recomenda que as pessoas saudáveis que submetam cirurgias eletivas, cirurgias eletivas, quais são elas mesmo? São aquelas com datas não programadas, tá? Vai acontecer, mas não tem datas marcadas. Ou aquelas, nós temos as eletivas necessárias e nós temos as eletivas eletivas. As necessárias são as eletivas marcadas, com data marcada, tá? Vai ocorrer dentro de meses, semanas. E as cirurgias eletivas são aquelas que não são marcadas, tá? É a que vai acontecer em algum momento. E que não compreende, não causa risco de dano ao paciente. Já as eletivas necessárias, se depender do tempo ela vai causar dano ao paciente, tá? Sem qualquer alteração nas eletivas aéreas, pode ser aconselhado fazer um jejum de oito horas, tá? Caso tenha ingerido alimentos gordurosos. Agora, se o paciente ingeriu derivados do leite, aí o paciente diminui para o jejum de até quatro horas, tá? preparo intestinal. Em geral, não é mais feito o tal enema. Antigamente, se fazia o enema, mas não é mais feito. A não ser que vai fazer, por exemplo, alguma cirurgia que envolva o trato digestivo. Que aí você vai precisar fazer uma hidrocolum terapia, né? Você vai fazer uma lavagem intestinal. Mas, por exemplo, se você vai operar coração, não tem para que fazer enema. A cavidade do coração não é a mesma do intestino. Tá? Então, a gente faz, em geral, enemas só quando o paciente é prescrito. Tá? Do contrário, a gente não faz é... Tu quer alguma coisa? Tu quer ver? Tu quer? Não, agora não. Não? Nesse caso, a gente não faz enema no paciente que tem... Que não tem indicação. É... Essa aqui eu já falei para vocês na aula de fundamentos que o enema, ele consiste na limpeza ou no laxativo. Tá? Ele vai ser prescrito a noite anterior da cirurgia, podendo ser repetido na noite da manhã da cirurgia. Na noite da manhã. Podendo ser repetido na manhã da cirurgia. Tá? O paciente faz um dia antes e no dia da cirurgia. Isso é só indicado para o paciente a fazer, por exemplo, uma colossigmoide rectomia, uma hemorraidectomia. Tudo bem? São procedimentos que envolvem o trato intestinal. Tá? Ou seja, é permitir melhor... A meta do enema é permitir melhor a visualização do procedimento cirúrgico e para evitar trauma no intestino e contaminação do peritoneo. Tá? Pelas fezes... Peritoneo pelas fezes. Tá? O antibiótico também vai ser prescrito para você reduzir a flora intestinal residente. Tá? Outro cuidado é preparo da pele. Ou seja, a meta do preparo da pele é eliminar a bactéria resistente. Né? A bactéria residente. Perdão. Ou seja, você diminui a quantidade de bactéria residente. Ou seja, se você lesionar esse paciente, a contaminação não vai ser tão prejudicial. Tá? Então, quando uma cirurgia não é de emergência, o cliente pode ser instruído a utilizar um sabonete contendo germicida para limpar e diminuir a flora existente. Tá? Podendo haver necessidade de fazer uma tricotomia ou uma tonsura. Tricotomia é com o aparelho de prestobarba, né? Que a gente faz é um aparelho elétrico, na verdade. É um aparelho semelhante ao prestobarba. Tá? É um aparelho que tem no hospital que a gente faz a tricotomia. a tonsura é com a tesoura, é o aparamento. Tá? E a gente faz essa ação próximo da hora da cirurgia. Aí que nós temos uns cuidados, umas intervenções que elas são imediatas. Ou seja, elas são realizadas 24 horas antes da cirurgia. Tá? No dia da cirurgia. Como eu havia falado, se já orientou esse paciente lá no pré-operatório que é para ser feita, na pré-operatório imediato, que é para ele chegar no hospital sem órtese, prótese e adornos, a gente não vai ter muito trabalho aqui no imediato, porque ele já entendeu que ele não deveria estar com brinco, cordão, pulseira, relógio, aparelho dentário, móvel, tá? O fixo pode deixar, mas o móvel não. A dentadura, tudo bem. Óculos. Então, se a gente faz essa educação e se isso fica bem claro para o paciente no pré-operatório imediato, no imediato a gente não vai ter trabalho. Mas quando o paciente tem deficiência em entender isso e ele desobedece, aí chega no pré-operatório imediato e a gente tem que reforçar isso. No imediato a gente reforça isso. Ou seja, vai remover as próteses e aí nós temos dentaduras, porque senão o paciente engola a dentadura e fica asfixiado, os óculos, aparelho de assistência, tá? Essas pontes são aqueles dentes que são empregados, tá? É root, a gente acha que é root, tá? Os adornos são as joias, pinces corporais também são removidos, tá? Todos os pacientes, exceto aqueles com distúrbios urológicos, deverão urinar imediatamente antes de ir para a cirurgia, tá? Lembrando que dependendo do tipo de cirurgia, esse paciente vai ficar muito tempo sem fazer xixi, vai, a bexiga vai ficar, é, acúmulo de xixi na bexiga e isso pode atrapalhar a cirurgia, tá? Aí vai causar, pode causar infecção urinária, é, uma, uretrite, enfim, pode causar vários distúrbios urinários. O cateterismo urinário é na sala de cirurgia quando necessário, a gente evita fazer o cateterismo urinário para não contaminar o paciente, tá? Não ocorre risco de contaminação. Então, a gente evita fazer isso, tá? A gente só faz quando é necessário e quem faz é o enfermeiro. Encaminhar o prontuário com o formulário de consentimento informado e os exames laborais. Isso aqui vai na cabeceira do paciente, tá? O paciente sobe com a máquina, isso vai na cabeceira da máquina, na maca, tá? Tem que chegar lá com isso. Se chegar no centro cirúrgico e sem isso, a gente manda voltar para a enfermaria. Então, a fase operatória já foi, pré-operatória já foi. Agora a gente entra na fase intra-operatória. Na fase intra-operatória, o enfermeiro deve saber que os pacientes que enfrentam mais riscos com anestesia, tá? Os extremos etários, ou seja, são os pacientes mais idosos. Lembrando que a anestesia é o quê? Você inibir os receptores da dor, né? Você recebe, você inibe os receptores sensitivos. Então, esses pacientes já têm mais dificuldade, tá? Além disso, a gente sabe que os pacientes obesos têm mais dificuldade no pré-operatório, tá? No pós-operatório, é verdade. E tudo mais. Aí nós temos os tipos de anestesia. Nós temos a anestesia geral, tá? e a local. A anestesia geral, quem chama ela de geral, o paciente apaga, dorme, tá? Nós temos a anestesia geral e a anestesia local ou regional, tá? Também tem esse nome dado pra ela. A anestesia geral ocorre na ausência da percepção dolorosa, ou seja, você bloqueia totalmente. o paciente não sente nada, ele apaga, tá? Você faz um relaxamento muscular, depressão neurovegetativa e inconsciência resultando na ação de uma ou mais droga no sistema nervoso, tá? Você apaga esse paciente. Aí que está o problema, porque às vezes o anestesista, ele dá uma dose alta e apaga o paciente de vez. As pacientes sofrem de morte encefálica, tá? Já peguei caso assim. A paciente morreu porque erraram na anestesia, na dosagem de anestesia e ela sofreu um traumatismo encefálico e morreu, tá? A anestesia geral pode ser conseguida através da inalação de agentes anestésicos. Geralmente, a gente faz essa daqui na criança, tá? A gente bota a criança para cheirar porque é mais fácil, porque na via endovenosa criança chora, criança se mexe, o acesso é difícil, então se faz a inalação por a gente. Bota a criança para cheirar e a criança dorme, tá? E às vezes a gente faz o combinatório, tá? Inalatório e endovenosa. A inalação consiste na absorção do suficiente alveolar, ou seja, aspira o líquido, os alvéolos recebem-se a esse gás, essa substância, e então a criança apaga, dorme, tá? Nós temos o isoflorano e o sevoroflorano, tá? São os dois medicamentos utilizados. São os líquidos voláteis, tá? Por líquido, ou por gases que é o óxido nitroso ou os halogenos, halogenados, tá? Tem que tomar cuidado porque eles são combustíveis, tá? Eles reagem com oxigênio e pode pegar fogo se tiver vazando gás, tá? São gases de alta combustão. Me tira uma dúvida. A pessoa que tem alergia à anestesia, mesmo assim, ela toma? Então, depende do tipo de anestesia. Tem vários medicamentos. Aí tem que ver qual é o agente, não é, teve alergia à anestesia, tem que ver qual é o tipo de medicamento que ela é, qual composto ela é alérgica. Aí você ela ficou alérgica, por exemplo, ao isoflurano. Não vai usar o isoflurano, vai usar, por exemplo, o ciflurano. Ou então vai ter que deslizar outro. Na verdade, como os dois são da mesma família, ela vai ser, por exemplo, alérgica ao flurano. Aí não pode usar os voláteis, os líquidos voláteis, vai ter que utilizar por gases. Ah, tá. É porque a minha avó ela operou? Aí depois ela ficou toda se coçando, tipo, o corpo todo. E ela não tinha tomado nada, ela tinha acabado de voltar da cirurgia, ela acordou e ficou toda se coçando. Dizia que, tipo assim, tava sentindo umas coisas por dentro do corpo, mas não tinha nada por fora, era só a coceira no corpo todo. Aí ela falou que não falou pro médico que tinha alergia à anestesia. Aí teve que tomar vários remédios lá do posto pra poder passar. Olha essa risca de morrer. Sim, sim. Se coçava muito, chegava a pena, tadinha. Ela ficava se debatendo em cima da cama. E ela operou o coração, hein? Pois é, se coçava foi o menos grave, né? Porque poderia ter sido muito mais grave. Pois é, se debatia. Ela fazia uma ritmia, fazia uma parada, uma hipóxia, nossa, poderia fazer muitas coisas. Sim, mas ela faleceu, né? Ai, tadinha. Sim, mas foi por conta do... Não, mas a cirurgia deu tudo certo. O problema foi a questão do pulmão dela, que tava bem ruimzinho. Aí não aguentou. Teve... Ela teve parada atrás de parada, ela tinha crise asmática e tal. Ela foi trocar a válvula do mitral. Ah, sei. Aí deu tudo certo na cirurgia, mas, enfim, o pulmão não aguentou. As cirurgias cardiovasculares são as maiores que tem. É bem demorado, inclusive. O dela até que foi rápido, assim, durou, tipo, ela foi final da tarde, aí saiu nove da noite. Foi de, tipo, seis até as nove. Isso é muito tempo? Mas nove, olha o tempo. É. Operando. É, pra trocar uma válvula. Mas, nossa, ela reagiu muito bem. Fiquei... A cirurgia. Fiquei bem, assim, chocada por ser uma cirurgia de coração e tudo mais. Foi lá no Hospital do Coração, Laranjeiras. Lá é muito bom. Ah, no ILC. Lá é muito bom. Lá é referência. Tem residência pra lá, inclusive. Enfim, foi isso. Continui, já tirei minha dúvida. Além da... Nós temos a inalação, né? Por inalação, a geral, e nós temos a geral por endovenosa, né? Ou seja, essa vantagem, porque ela não é explosiva, tá? Ela é agradável para o paciente, por ter ação rápida, fácil de dosar e de administrar. Tá? Porém, a desvantagem dela é que ela não pode ser removida do organismo, tá? Pois ela depende do rim e do fígado, que são órgãos paractementosos, são órgãos excretores. São nossos órgãos que fazem metabólicos, tá? Então, a gente precisa metabolizar essa anestesia para ela poder ser dispersada pelo corpo, tá? Nós temos os diazepínicos, que são atualmente as drogas mais utilizadas, tá? Os diazepínicos. O midazolam, ele serve para provocar amnésia retrógrada, tá? Ou seja, ele tem uma ação curta e a indução é mais lenta do que as obtidas pelo tiopental, por exemplo. Tá? Ou seja, o midazolam, ele faz anestesia, mas ele é mais para manutenção. E o tiopental, ele faz a mesma anestesia. Os efeitos voláteis comuns são náuseas, vômitos, tosse, solução, cefaleia, taquipineia, bradicardia, tacardia, diopopia, e nishigimo, nistagmo, perdão. O proporfol, ele é um agente hipnótico, tá? De curta duração. Ele é indicado para indução e manutenção da anestesia geral, também, tá? Ele possui elevada liposublibidade, ou seja, ele fica sendo reabsorvido pelo organismo, ele é difícil de ser excretado, tá? Os medicamentos, tudo que a gente quando a gente ouve falar lipossolúvel, são aqueles que são difíceis de serem excretados pelos rins, né? Pela urina e pela... pelas fezes, pelo sol e tudo mais, tá? Porque eles são lipossolúveis. os hidrossolúveis são mais excretados facilmente, tá? E o bom dele é que ele tem um rápido início de ação e o despertar do paciente ocorre de 4 a 8 minutos, tá? O paciente volta rápido, isso que é o bom dele, tá? Pode ocasionar depressão no volume da corrente, progredindo para uma apneia, eu acho que a apneia... Tenho quase certeza. Diminuição do volume sanguíneo... Tem não, né? Não sei por que está acontecendo. Cerebral e do consumo cerebral de oxigênio. A apneia é... Ela é um paroxítono. Isso. Nós temos também a anestesia loco-regional, tá? ou as anestesias locais e nós vamos dividir elas em dois tipos. O local tópica, tá? Que é... São as pomadas, tá? Ou seja, são administradas em mucosas como nariz, boca, árvore tráqueobrônquica, esôfago ou tratogênio turinário para induzir anestesia, tá? Nós temos, por exemplo, o efeito... O exemplo clássico é a lidocaina, né? Quando a gente vai passar uma sonda vesical ou uma sonda de alívio, a gente coloca uma lidocaina para poder anestesiar o local do paciente, da uretra, né? Tanto da mulher quanto do homem. A gente passa a lidocaina e introduz para poder ele não sentir dor, tá? Pode ser na forma de pomada e pode ser na forma de spray. A gente espera 15 minutos antes da intubação ou outra aqui, Tá? A infiltração consiste na injeção de uma solução que contém anestésico local. Tá? Ou seja, é aquela local mesmo. A gente faz em dentista, que a gente faz para fazer procedimentos para bloquear o local. Tá? A regional, nós temos três tipos. O bloqueio de plexo. Plexo, gente, são aqueles extensões dos neurônios. Tá? Ou seja, a gente bloqueia a extensão de um plexo nervoso. Ou seja, a gente bloqueia a raiz que transmite a informação. Tá? Por exemplo, se eu quero fazer uma cirurgia no braço. Em vez de bloquear todo o meu corpo, todo o sistema, toda a região superior, eu vou bloquear somente o plexo daquela região. Por exemplo, se eu vou fazer uma... do plexo braquial, tá? Vou utilizar o plexo braquial como exemplo que eu tenho aqui da folhinha de vocês. Ele se localiza aqui. Tá? Ele se localiza aqui, o plexo braquial. Ele é indicado para cirurgia de mão. Por quê? Porque eu vou bloquear todo o meu membro superior. Tá? Se eu for fazer o membro superior esquerdo, eu bloqueio o plexo braquial esquerdo, então eu posso conduzir todo o meu membro superior esquerdo que eu não vou sentir dor. Eu vou estar acordado, eu vou estar vendo, mas no meu braço eu não vou estar sentindo. Tá? A peridural. Essas são as que mais caem. Peridural e a raquidiana. A peridural, gente, é uma injeção de anestésia local no canal medular no espaço ao redor da dura mater. Como falou o grego para mim agora. Deixa eu ver se eu vou ter imagem aqui. Olha aqui, a peridural. Aqui nós temos a medula espinhal. Medula espinhal. E aqui nós temos o espaço epidural. Tá? Não chega na medula. Você vê que eu injeto aqui, no espaço medular. Tá? Ou seja, as vantagens. É a ausência de complicações neurológicas e menos distúrbios na pressão sanguínea. A anestesia é uma injeção rápida e é um excelente relaxamento muscular. O paciente pode permanecer acordado. Tá? E se for conveniente, após a administração da droga, procaína, tretraciclina, bupicaína e lidocaína, entre outras, tá? Pode haver marcante queda da pressão sanguínea. Isso aqui é importante. Queda da pressão sanguínea é da peridural. Tá? O que provoca uma paralisia dos nervos vasomotores. Ou seja, o paciente pode ficar paraplégico. Tá? Com uma frequência pode ocorrer náuseas, vômitos e dor durante a cirurgia. principais complicações. Hematoma epidural, reações tóxicas, dor lombar, pós-punção e disfunção vesical. Tá? São as complicações mais comuns. Por que hematoma epidural? Pode extravasar sangue. Tá? E por isso que faz esse hematoma epidural. Reações tóxicas devido a a quantidade de anestésico. A quantidade de anestésico. A dor lombar relacionada propriamente à punção. Tudo bem? Aqui está um exemplo de uma epidural. Tá? A seringa ela pega entre a entre as vértebras. Tá? E ela chega na região medular. Não toca na espinha. Agora a raquidiana. A raquidiana anestesia espinhal ou a raquidiana ou a raquidiana raquidiana anestesia ela é uma anestesia que goza de grande prestígio entre os anestesistas. Tá? Por vez que ela permite obter grandes efeitos com pequenas doses de ação local. Ou seja, nessa daqui outra diferença dessa para epidural é que essa aqui tem poucas doses. Tá? Você injeta poucas doses porque você injeta diretamente na medula. Tá? No espaço medular. Aqui não. Aqui você precisa botar muitas doses porque você não está diretamente na medula. Você precisa comprimir para poder interromper o fluxo nervoso. Tá? Então, outra diferença é que isso aqui é poucas doses. Tá? É obtido uma pulsão lombar também e no mesmo ato injeta-se uma solução anestésica no líquido céfalo-raquidiano. Ou seja, no espaço sub-aracnoide. Você injeta anestesia no líquido céfalo-raquidiano. Tá? É comum o paciente é comum você ver o quê? O líquido céfalo-raquidiano sair. Um pouquinho. Tem que sair. Quando sai você sabe. Quando sai esse líquido é você sabe que chegou lá no espaço sub-aracnoide. Tá? Só que o seguinte não pode sair muito líquido. Porque quanto mais líquido sai mais maior será a dor é mais maior não. Maior será a dor de cabeça desse paciente. Tá? mais esse paciente sofre. Então, o paciente ele é colocado na posição sentada consegue deslocar o anestésico para o ponto mais debaixo do saco lombar. Tá? Ou seja, se o paciente sentar desloca para o espaço lombar. E se é inverso no treino o anestésico sobe para o sentido cefálico. Tá? Anestesia nos segmentos medulares mais alto. Então, está indicado para abdômen inferior, região inguinal e membros inferiores. Tá? A lidocaína é indicada para procedimento de até uma hora adicionando-se adrenalina com o correr do aumento da sua ação. a buviscaína a bupifiscaína não bupivacaína esses nomes são tão chatos lidocaína e a bupivacaína ela é utilizada para procedimento de duração de até duas horas e meia ou seja, você tem que saber quanto tempo vai durar essa cirurgia para você administrar um ou outro e fazer manutenção. Por que eu botei uma mulher grávida sentada aqui? Porque percebam que a racionestesia ou a função lombar olha ela aqui embaixo ela é feita na altura da L4 tá? Da lombar 4 ou seja percebam que ela ultrapassa e atinge a medula espinhal tá? A parte inferior da medula espinhal ela não atinge a medula espinhal tá? Ela atinge o espaço subaracnoide que está a medula espinhal se errar e atingir a medula espinhal o paciente perde os movimentos tá? O paciente fica paraplégico ou tretraplégico já na anestesia epidural ela não atinge o espaço subaracnoide ela fica no espaço medular subaracnoide tá? no espaço epidural perdão o subaracnoide é esse aqui dentro tá? aqui nós temos a vértebra L1 L2 L3 L4 e aqui nós temos a medula espinhal tá? Por que eu botei a grávida? Porque a grávida ela toma sentada tá? Geralmente a gente faz deitado pra não correr tá? Ou seja os cuidados a agulha não pode atingir a medula espinhal L4 L5 olha aqui L4 L5 se for fazer aqui em cima não pode atingir a medula espinhal tá? Aqui L4 e esse aqui embaixo seria L5 não pode ser atingida tá? Se não causa paraplegia no momento da anestesia coloca o paciente decúbito lateral queixo a altura do pescoço e após a administração da anestesia imediatamente esse paciente tem que ser colocado em decúbito dorsal decúbito dorsal e cabeceira deve estar a zero graus tá? Para não ter deslocamento da anestesia tudo bem? Então no paciente normal a gente faz ele deitado tá? A gente deita ele em decúbito lateral por que decúbito lateral? Porque a gente precisa da exposição da coluna vertebral lateral, né? A gente vai pedir para ele inclinar o joelho levar o joelho até mais ou menos o tórax a cabeceira e então vai protusar mais ainda a coluna vertebral dele tá? Após fazer a punção e injetar a anestesia aqui dentro a gente vira esse paciente em decúbito dorsal por que? O peso dele vai impedir que esse líquido saia retorne né? Ou então que saia o líquido marquidiano então o próprio peso do paciente vai fazer a hemostasia vai fazer o fechamento do espaço tá? E a cabeceira zero graus porque senão esse paciente desloca se essa anestesia descer você vai estar anestesiando embaixo os membros inferiores se você bota o paciente Dedeleburg a anestesia sobe e você anestesia a parte superior o cérebro por exemplo E para tratar da cefaleia deve posicionar o paciente a zero grau mais hidratação mais repouso no leito tá? Por que cefaleia? Porque sai líquido cefalerequidiano Quanto mais licor sair maior será a dor de cabeça Tá? Alguma dúvida gente? Até aqui Não 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 Beleza Aí dentro do hospital nós usamos os anestésicos eles utilizam a escala de Hansai tá? Ela avalia o nível de consciência tá? Dentro do centro cirúrgico a gente avalia a escala de Hansai ou Hansai tanto faz não precisa saber falar precisa saber olhar identificar que isso é uma escala de anestesia do centro cirúrgico porque a prova não é oral a prova é escrita tá? Então o que que ela avalia? Grau 1 grava o o início e o final caso venha perguntar pra você mas é mais difícil perguntar o que que ela qual são os graus tá? Precisa saber que ela avalia o grau de consciência do paciente anestesiado tá? Grau 1 é paciente ansioso agitado é aquele paciente que fala que mexe que grita que lê que chora o grau 2 ele tá cooperativo orientado e tranquilo o grau 3 sonolento atendendo aos comandos o grau 4 ele já tá dormindo responde rapidamente aos estímulos de globelá o grau 5 ele tá dormindo e responde lentamente e o grau 6 ele tá dormindo sem resposta tá? No centro cirúrgico você vai avaliar do grau 1 para o grau 6 tá? porque você quer isso aqui quando ele chega na sala de recuperação pós anestésica você começa a avaliar do grau 6 para o grau 1 tá? ela fica inversa quando você admite o paciente você faz do grau 1 para o grau 6 e quando acaba a cirurgia você faz do grau 6 para o grau 1 e assim a gente acaba o intraoperatório agora a gente entra no pós-operatório ou seja a cirurgia ocorreu tudo bem o paciente tá com escala boa de Hansai já tá falando já tá verbalizando aqui tá cooperativo tá orientado e tranquilo aí você vai ser encaminhado para a unidade de recuperação pós anestésica essa sala ela fica dentro do centro cirúrgico tá? ela é uma sala do centro cirúrgico ela se localiza se adjacente ao centro cirúrgico né? ou seja centro cirúrgico nós temos a sala centro cirúrgico e ela fica dentro do centro cirúrgico recebe os pacientes no pós-operatório ainda sob efeito do anestésico quando não houver unidade de recuperação pós anestésica esse paciente deve ser levado para o centro de tratamento intensivo que é o CTI tá? os critérios para admissão de um cliente na unidade de recuperação pós anestésica são o seguinte recebeu anestesia geral ou seja se esse paciente recebeu algum tipo de anestesia tá? geral se ele teve períodos de hipotensão no decorrer do ato anestésico ou cirúrgico se ele teve grandes hemorragias ou algum problema grave tá? ou risco de tê-las novamente hemorragias se sofreu algum acidente grave no ato operatório tá? e se foi submetido a cirurgia ter morada são os critérios para você mandar para a recuperação pós anestésica em geral todos na prática todos os pacientes vão para a recuperação pós anestésica tá? e o que você vai avaliar inicialmente? um enfermeiro ele deve realizar a avaliação do cliente sendo essencial que avalia saturação de oxigênio frequência irregularidade de pulso profundidade das respirações coloração da pele níveis de consciência e capacidade de mover a comandos tá? ou seja são esses padrões aqui que a gente vai verificar e os sinais vitais são avaliados a cada 15 minutos tá? ou seja o paciente foi admitido a gente vai fazer o exame físico nele geral e vai observar a cada 15 minutos os sinais vitais tá? vai verificar a permeabilidade das viés aéreas função respiratória tá? a função respiratória é a principal se o paciente precisa estar respirando porque está vivo tá? como que você vai dar a alta da URPA? essa aqui é importantíssima bota uma estrela aí do lado tá? um IPC essa índice a escala que a gente utiliza na na alta hospitalar na alta perdão na alta da recuperação pós-anestésica é importantíssima sempre aparece na prova a alta hospitalar perdão a alta da unidade de recuperação pós-anestésica a gente avalia os sinais vitais são estáveis tá? a nível de pré-operatório a pessoa está em orientação quanto a pessoa tempo e espaço tá? está ausência de comprometimento da função pulmonar repararam que sempre estou falando pulmonar? ou seja percebam que a função respiratória é a principal do um ato pós-cirúrgico tá bom? leitura da oximetria de pulso indicando saturação arterial de oxigênio adequada déficit urinário está no mínimo 30 ml por hora náusea e vômito ausente e dor mínima aí nós temos uma escala chamada Aldrich-Krolick que ela que eles dois avaliam a responsabilidade desse paciente tá? o índice de Aldrich-Krolick ele foi desenvolvido no APGAR para avaliação não é o APGAR do recém-nascido tá? é um outro APGAR que não tem nada a ver com isso ele avaliava cinco parâmetros ele avaliava cinco parâmetros tá? atividade motora respiração circulação consistência e cor lotima do recém-nascido Legenda Adriana Zanotto Ai, gente, o que aconteceu? O que houve? Não sei Pensei que era alguma coisa aqui Eu também Mas não Estranho Acho que caiu lá, né? É Ai, meu Deus Será, cara? Porque ele não falou nada no WhatsApp ainda Meu pai amado Não é possível Tá ventando aberto, cara Tá mesmo Ou então, tipo, a internet caiu só, sei lá É, pode ser Nossa senhora, no auge da aula Ó, faltou luz Ele botou no grupo Ah, não acredito Falta luz Ai, meu Deus Gente, tá me ouvindo? Agora tô O auge, cara Caiu um temporal aqui Não sei se tá chovendo ainda Mas a rua tá toda molhada Ai, gente, o auge disso Caiu luz aqui Caiu luz, contou tudo Tô rotiando do meu Tô rotiando do meu celular Computador Será que foi? Tá escrito aqui, tá gravando Agora eu não sei se ainda tá gravando Mas eu acho que tá, né? Ah, tá Então bora continuar, então Misericórdia, gente Foi praga de vocês falando Então, eu parei na escala de avaliação pós-anestésica Sim Ou seja A gente faz a Hansai Para poder avaliar se o paciente está consciente ou não Pós-indução anestésica E a gente avalia a Aldrati Krolich Para verificar a pós-anestesia Né? Ele tem cinco parâmetros Antigamente avaliava atividade motora Respiração Circulação Consciência E cor A cor foi substituída Tá? Não se verifica mais É cor A gente substituiu a coloração Por saturação de oxigênio Então a nova escala de De Aldrati Krolich Eles avaliam sete par Eles avaliam cinco parâmetros E a pontuação tem que ser igual ou superior a sete Tá? Para receber a alta da unidade de recuperação pós-anestésica Tá? Então Minha tela tá espelhando? Não, não tá Evelyn Fecha tanto o negócio que eu tô ouvindo gritaria daqui Sério? Desculpa Alguém gritou Acontece nas melhores famílias, amo Então É A Aldrati Krolich E Krolich Foi mudada, tá? A cor Substituiu a cor A coloração Por saturação de oxigênio Tá? Então a gente avalia a atividade muscular A respiração Circulação Consciência E saturação Tudo bem? Ela avalia Ela dá de zero a dois pontos Tá? Para cada extremidade Ela avalia um total de dez pontos E o paciente ele recebe alta Da unidade de recuperação pós-anestésica Após atingir Ter uma pontuação igual ou superior a sete Tá? Outra escala que é utilizado É a de bromagem Tá? A escala de bromagem Ela vai avaliar O paciente que Recebeu anestesias regionais Hackidianas Ou peridural Tá? Então Ela vai avaliar Esse parâmetro Juntamente com a escala De Aldrich e Krolich E Krolich Tá? Vários autores Não E professores Não falam dessa escala E eu costumo falar Porque Ela também é uma escala E meus alunos Têm que pensar diferente Tá? Meus alunos pensam fora da caixinha E eles pensam Além do que Pode cair Tá? Geralmente Os professores Não vão ensinar Para os seus alunos Que tem a escala de Aldrich Então é importante Que vocês saibam Tá? Porque todo mundo sabe Que a Aldrich E o Krolich Eles avaliam A A alta do paciente Após a anestesia Só que eles não falam Que a Bromage Ela vai avaliar Anestesias regionais E peridurais Tá? Então a escala de Bromage Eles são Avaliados somente O paciente Que foi Submetido A anestesias regionais E peridurais Tá? Associada A escala de Krolich Aldrich Ou seja O paciente recebe alta O que responder De zero A dois pontos Tá? Ou seja Como que eu sei? O paciente Vai ganhar zero pontos Quando ele não tem bloqueio motor Tá? Quando todos os membros Estão funcionantes Um ponto Esse paciente Pode flexionar o joelho E mover o pé Mas não levanta a perna O paciente Ele pode mover Apenas o pé Eita Ele move Ele move Apenas o pé Tá? Se ele tiver Um desses três Segmentos aqui Ele recebe alta Associado Aos sete pontos Da escala de Aldrich E Krolich Ele recebe alta Tá? Agora se o paciente Não pode mover o pé Ou o joelho Ele não recebe alta Aqui eu fiz um resuminho Pra vocês Na fase 1 Avaliar os sinais E estado físico A cada 15 minutos Do paciente Tá? Nas primeiras horas Que ele chega Na recuperação Pós-anestésica E na fase 2 Você vai avaliar A cada 30 minutos Ou seja Ele recebe alta Anestésica Ou O paciente Está estabilizado Tá? Aí você avalia A cada 30 segundos Tá? Isso aqui Nas primeiras horas Ou seja A partir das primeiras horas Na segunda hora Na Duas horas após A A A A chegada dele No centro No Na unidade de recuperação Anestésica A gente vai começar A avaliar De 30 minutos Tá? E a temperatura A gente faz A cada 4 horas Nas primeiras De 24 horas Tá? Aí nós vamos falar agora Das principais Complicações É Pro Pro Lá Nas principais Complicações Pós-operatórias Quais são elas? Nós temos As complicações Respiratórias Nós temos A Atelectasia A Atelectasia Nada mais é Do que Um colabamento Do pulmão Tá? É quando ele não consegue Se expandir Na sua totalidade Ou seja É uma Expansão Incompleta Do pulmão Tá? Ou parte dele Que ocorre Dentro de 48 horas Da cirurgia Ou seja Esse paciente Ele tem um Arcabouço Né? Dentro da pleura Que ele é Examinado pela pleura Pulmonar Tá? Pleura parietal E ali dentro Ele tem aquela capacidade De expulsionar E contrair Expulsionar E contrair Como se fosse O coração Né? E Cada vez que a gente Faz inspiração E expiração É uma expansão Que esse Pulmão faz Quando ele só Fuma a atelectasia Ele colaba O pulmão Ele diminui E se o pulmão Diminui E colaba Ele não consegue Fazer o que? Uma responsabilidade Tá? Então é atribuída Ausência Da respirações Profundas Periódicas Nesse paciente Pode acontecer Também um Tampão Mucoso Fecha os Bronquilos Fazendo com que Os alvéolos Distais Ao tamponamento Sofram Colapso Tá? Por exemplo Pode ser Um Um trombo De sangue Um trombo Mucoso Sanguíneo Tá? Que se desloca Por exemplo Paciente que é Acamado O paciente já Vinha sendo Acamado Bastante tempo Foi submetido Uma cirurgia Longa Ficou mais tempo Acamado ainda Esse sangue Vai ficando Mais viscoso Vai ficando Mais grumoso Então Ele se desloca E se E entra Na cavidade Pulmonar E interrompe O fluxo Sanguíneo E gasoso Desse pulmão E então Faz uma Atalectasia Fazendo assim Um colapso Tá? Os sintomas Podem estar Ausentes Ou podem ser Manifestados Como um ataque Pneia Branda Ou grave Um ataque Cardia Uma tosse Uma febre Uma hipotensão Bem como Os sonhos respiratórios Diminuídos Do lado afetado Tudo bem? Isso é Atelectasia A palavra Chave Atelectasia É O colapso Tá? Colapso pulmonar Diminuição Da expansão Pulmonar A broncopneumonia Ela consiste Em uma Resposta Inflamatória Tá? Na qual O material celular Substitui O gás Eu vou lá Tá? O paciente Pós-cirúrgico O germe mais comum É o grã negativo Em virtude Do comprometimento Do mecanismo De defesa Orofaríngia Tá? É paciente Que é submetido Por exemplo A uma Tracostomia O paciente Que está Sob cânula De gedel Tá? Há fatores Predisponentes Pode ser Atelectasia Por exemplo A infecção Respiratória Alta Secreções Intensas Paciente Que engole O próprio sangue A bronca Expiração Intubação Prolongada Tá? História De fumo Paciente Que é DPOC Imunossupressão Tá? Faz essa broncopneumonia A embolia pulmonar Embolia O nome já diz É quando o êmbolo Se desloca E faz um tamponamento Tá? Na parede Que é responsável No vaso Que é responsável Pela troca gasosa Tá? Ou seja Então Embolia É êmbolo Ele faz uma obstrução Tá? De uma ou mais Arteríolas pulmonares Tá? Arteríolas pulmonares São os vasos Responsáveis Pela troca gasosa Tá? Ou seja Esse êmbolo Ele se origina Em algum lugar Do sistema venoso Tá? Ou seja Como tinha dito anteriormente O paciente está Sobre Por exemplo Acamar A camada Bastante tempo O paciente forma um trombo Então ele se desprende E vai parar lá no pulmão Lembrando que Embolia Está relacionado A Sistema Venoso Embolia Vai lembrar sempre De venoso Tá? São trombos Êmbolos venosos Tá? Trombo Está relacionado A artéria Tá? Que vai ser Arteriosclerose Por exemplo Forma um Trombo Tá? Que é Gasoso É lipídio Gasoso não É Perdão Não é gasoso Tá? Ele é lipídico Ele é gorduroso Gasoso É embolia Tá? A embolia Ela pode ser Gasosa Ela pode ser Sólida Tá? Sólida Quando ela é Pedaços Por exemplo De Hemácia Tá? A lesão Do endotélio Lesão No vasco Na parede vascular No pós-operatório Esses êmbolos Eles se originam Frequentemente Nas veias Nas veias Pélvicas Ou Iliofemorais Tá? Os sintomas Vocês vão sentir Dores Agudas Penetrantes No tórax Ansiedade E cianose Dilatação Pupilar Sudarese Profunda Pulso Rápido Imperceptivo Despineia Taquipineia Tá? Estes são os problemas Que a enfermagem Deve estar atenta Imediatamente A reconhecer E agir Tá? Então As ações de enfermagem Incluem três complicações Para elas Ou seja Estimular Para evitar Essas três complicações Que eu falei Anteriormente Embolia Broncopneumonia Né? Broncopneumonia E Atelectasia Nós temos que estimular A deambulação precoce Tá? Para aumentar O metabolismo E a Aeração pulmonar Ou seja Você aumenta A cavidade pulmonar A expansibilidade Pulmonar Tá? Melhorando a função orgânica A gente só não vai fazer Deambulação precoce Dos pacientes Dos pacientes Que são submetidos A cirurgias Renais Tá? E cardíacas Que são pacientes Que precisam estar em repouso Por causa do Da contração Cardíaca E contração Do rim Os óculos Precisam estar em repouso Para se recuperar Nas demais A gente estimula A deambulação precoce Por causa Para evitar Tromboembolismo E Colabamento do pulmão Por isso que a gente Quando a gente viaja A gente pede Para os pacientes É para Queira pessoa Né? Quando a gente for Se for viajar de ônibus E até de avião mesmo Que fica muito tempo sentado Dá uma volta Caminha pelo avião Caminha pelo ônibus Tá? Vá ao banheiro Se possível Fica um pouquinho em pé Tá? Eleva o pé Se for o caso Tá? Porque é muito tempo Na mesma posição Você pode causar Pequenas Dificulta a circulação Tá? Incentivar exercícios Respiratórios Através Das respirações Profundas Espirometria Incentiva a tosse Tá? O paciente Geralmente Fica com medo De tossir Que a gente pede Para ele fazer Coloca o travesseiro No peito Na região torácica E tosse Ele fica com medo De abrir E dói Né? Também Mas a gente Simula ele tossir Para poder também É... Abrir as vias O paciente É estimulado A bocejar Estimular Estimular o gocejo Ou a empreender Inspirações máximas Para criar Uma pressão negativa De menos 40 Tá? E expandir o volume pulmonar Até a capacidade total Tá? Isso é realizado Em um prazo inicial De duas horas Isso aqui a gente chama De manobra De válsava Tá? Manobra De Válsava Válsava Não sei se é válsava Ou se é válsava A sua tela Não tá espelhando O conteúdo É válsava Acho que é válsava Agora tá? Agora tá É porque eu tinha Tinha amenizado Para poder escrever Por isso que saiu Eu acho que Eu botei no bate-papo O nome da manobra Depois você joga no Google Que eu não sei se o L É antes do S Ou se é depois Não sei se é válsava Ou se é válsava Mas eu acho que é válsava A tosse Ela está contraindicada Nos pacientes Que apresentam Lesões cranianas Porque você faz Aumento da pique Aumento da pressão Intracraniana E você não pode Tá? E bem como os pacientes Que realizam cirurgia ocular Porque você aumenta A pressão intracular O olho faz Pufft Cai pra fora Né? E cirurgias plásticas Porque senão você Faz uma tensão Nos tecidos São as únicas indicações Três indicações Em que a tosse Está contraindicada Tá? Nos pacientes Com incisão torácica Ou abdominal O enfermeiro Ensina o paciente A imobilizar A incisão Na hora de tossir Geralmente com o apoio Do travesseiro Como eu falei pra vocês Tá? Realizar manobra De decúbido Com frequência Para evitar A êxtase pulmonar E a presença Sobre a pele Nos pontos de contato Com a superfície óssea E aspirar As secreções Traqueais Tá? Manter Ou estimular A hidratação Observar sinais Evitar infusão venosa Nos membros inferiores Né? Porque nós sabemos Que as infusões Venosas Nos membros inferiores Elas podem causar Embolia E embolia Ela causa Uma embolia pulmonar E esse paciente Pode vir a óbito Devido a uma parada Cardiorrespiratória É Encerrar queixas E sintomas Assistir o paciência Na tosse Humidificar E nebulizar Quando indicado Elevar a cabeceira Do leito Importantíssimo Tá? Ensinar a posição Foller Tá? É Elevação Elevação Foller E 45 graus Elevação Foller 45 graus Ou Semi Foller Que é 35 graus Administrar oxigênio Prescritivo Se for o caso Evitar a distensão Abdominal Ou seja Para evitar A compressão Diafragmática São as ações Igualmente importantes Dessas prevenções Vai promover A cicatrização Da ferida cirúrgica Ou seja Nós temos Três fases Lembra das cicatrizes? Nós temos cicatriz De primeira intenção Bota uma asterística Aí do lado Do meio Isso aqui Que sempre aparece Em prova Cicatriz de primeira intenção Ou seja São aquelas cicatrizes Que a união É primária Tá? As feridas São assépticas São feitas Com mínima lesão Em reação Do local O tecido O tecido De granulação Não é visível Tá? É A formação de cicatriz É típica E mínima Ainda pode haver Uma formação De quelóide Em pessoas sensíveis Utiliza-se Curativo Seco E estéreo Tá? E o ideal É que seja Pela Mantida a pele Limpa E exposta É Geralmente Quando a gente Lava ponto O ponto Ele fica o quê? Ele fica aberto Porque a gente Estimula A primeira intenção É quando as bordas Se aproximam E ficam bem juntinhas Tá? Geralmente São aquelas cicatrizes Que Estão presentes Na nossa vida Deixa eu ver o seguinte Pela aqui Pra vocês Alguma imagem Cicatriz de primeira Cicatriz 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 Aqui Aqui continua a lesão Nós temos a epiderme A derme E a subcutânea Aqui teve a lesão Aí veio os tecidos De fibrinos Fibrimiogênios E A toa Que poder fechar Essa Cicatriz Né? Aí eles foram o quê? Vieram aqui E recrutaram Estão tentando Restaurar Essa lesão Que foi ocasionada Passou A restauração Foi elaborada Né? O subcutâneo Continua lesionado A A A epiderme Perdão A derme Ela tem Que são as manchas Mas na epiderme Perceba Que ela ficou rente Ficou semelhante Ao tecido Original Tá? A gente vê As manchas Mas é muito pouquinha Tá? Isso é uma Cicatriz De primeira Intenção A gente não vê Tecido de granulação Tá? Na segunda intenção Olha aqui A lesão Como é que fica Aqui aconteceu Uma lesão Epiderme Derme Subcutâneo A tigio Aqui é subcutâneo Aí o tecido De fibrominogênio Ele vem As fibrinas Se acoplam Aqui Nessa lesão Tá? Só que olha o estrago Que fica na camada Subcutânea Olha a cicatriz De fibrosa Como é que fica Fica bem visível Fica nítido O tecido De granulação Tá? Eu queria ver Uma cicatriz real Vou mostrar pra vocês Ah, que essa aqui É uma cicatriz De segunda intenção Olha como você vê Os tecidos de fibrominogênio Aqui Olha essa daqui Olha aqui As cicatriz Dessa Olha como Que fica Olha de primeira intenção Essa aqui é a primeira intenção Olha como que ela fica Não, não é isso Não Olha aqui Uma de terceira intenção Olha aqui A queloide Olha aqui A queloide Se for zero Isso aqui é de ser A terceira intenção Tá? Quando se forma As queloide O que mais cai Gente É essa daqui Tá? Sempre pede Pra vocês Classificarem Qual é o tipo De cicatrização E por incrível Que pareça Sempre lhes pedem A de segunda intenção Tá? Que vai estar escrito lá Aparece o tecido De granulação Tá? Vai falar assim Ah, com exposição De tecido De granulação Quando vier essa palavra Granulação Já saibam Que é Segunda intenção Cicatriz de segunda intenção Tá? As feridas Elas estão abertas Tá? Para cicatrizarem Inconstanciando Instantaneamente Ou fechadas Cirurgicamente Tá? É uma data posterior Em cirurgias Infectadas Que ficou aberta Para drenagem Como nos obsessos O curativo É mantido Umedecido E com soro Fisiológico Tá? Já caiu também Questão de prova Perguntando Qual é o tipo De substância Utilizada Para limpeza Das cicatrizes Tá? Das feridas cirúrgicas Sempre com soro Fisiológico Tá? Coberto Com curativo Seco Todo realizado Com total Assepsia Por exemplo Nós temos As queimaduras As lesões Traumáticas Úlceras Feridas Infectadas Por supuração Por supuração E tudo mais Tá? A terceira intenção Nós temos Um fechamento Primário Retardado Ou uma secundária Uma estrutura secundária Tá? Ou seja Nós vamos ver Que muito Que é obtido Através É A borda Que tem uma Reaproximação Da borda Da ferida Tá? E A gente vai ver Aqui em Queeloide O processo de cicatrização Ocorre quando A aproximação Das bordas Da ferida É Intencionalmente Retardada Ou são Ressulturadas Posteriormente Ou seja É quando Não tem um fechamento E eu provoco Uma lesão ali Intencionalmente Para produzir Fibromiogênios E tecidos de granulação Para fechar Tá? É Essas feridas Podem Exigir Desbridamento Tá? Desbridamento É quando eu tenho Que raspar Quando eu tenho Que remover Tá? E usualmente Necessivos de linha De sutura Primária E secundária Tá? O curativo É umedecido Também Com sono fisiológico Coberto com curativo Seco Tá? Na Assepsia também O que mais cai É o segundo Intenção O curativo Como que é feito O curativo? Nas feridas Assepsicas Ou seja Nas feridas Que tem que usar Assepsia total Ou seja Na sepsia Você realiza Você realiza De dentro Para fora Ou seja Você realiza Do sítio da ferida Para fora Da ferida Tá? Nas feridas Limpas Você faz Você faz do leito Para trás Para trás Com a gás Porque senão Você além De promover A incisão Você também Contamina Né? Você Limpou Nesse movimento Você faz Para frente Para trás Você já contaminou O que estava limpo Tá? Então sempre Em sentido Único E com soro Fisiológico Tá? Gente Bora dar um intervalo De dez minutinhos Para eu Pegar mais água E comer uma coisa Tá bom Tá? São 15h53 Quatro e quatro Quatro e três A gente volta Tá Eu vou aproveitar Para poder